G2A compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera do YouTube, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo no canal E dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft Survival E hoje, eu estou trazendo aqui, eu vou fazer uma muralha aqui na minha casa Porque está nascendo muito bicho, está entrando muito bicho mesmo E o seguinte, eu fiz aqui de pedra, de laje de pedra Porque é um creep maldito, talvez vocês vão, não sei se vocês viram Vai estar aparecendo aí nesse izinho O vídeo que o creep destruiu quase parte aqui da minha casa Se eu não tivesse isso aqui, ia destruir tudo E o seguinte, eu também tinha feito aqui Eu não estava pensando em fazer uma sala de baú Só que como aqui está muito à vista, eu quero uma sala de baú mais secreta Aqui eu vou fazer uma cozinha automática Mas isso aqui vai ser mais pra frente Então é o seguinte, eu vou ter que pegar bastante pedra E fazer uma muralha, quero fazer uma muralha em volta daqui, de tudo Uma muralha baixinha, não vai ser tão grande assim E é o seguinte, tive que deixar assim mesmo Porque está entrando um bicho fácil Deixa eu pegar umas pedras aqui Só tenho 60 64, 24, bom Tenho isso mesmo, mas já vou dar um pequeno começo, né Para uma... Olha o tanto de moto que tem aqui, hein pessoal Tem que abaixar o volume aqui Quando você chega ali perto, está muito alto, né 22 Deixa eu matar esses motos aqui Olha o tanto de XP Não explode não, Clive Olha o tanto de XP que eu já consigo Ó, já ganhei um CD, hein pessoal Coisa, ó 40, 50 já de pólvora, já Que eu estou precisando bastante Flecha eu vou pegar O arco eu vou deixar E aqui, ó Foi muito bom fazer essa trap aqui, ó Se vocês também não viram, vai estar aparecendo aí também na tela, né Do vídeo Para vocês verem aí a playlist completa Então é o seguinte, eu vou ter que selecionar uma área aqui, ó Que quero fazer a minha... Minha muralha Porque está nascendo muito mob aqui Então... Vou começar aqui, né pessoal E o seguinte, acho que vou começar daqui, ó 1, 2, 3 Vou fazer só de 3 blocos de altura E em cima eu faço o cerquinho Seguinte pessoal, eu estou fazendo uma parceria com a G2A É uma loja de games Que vende jogos eletrônicos Jogos eletrônicos E eu gostaria que vocês está aí passando na... No primeiro link aí da descrição do vídeo Estão clicando aí No link que está aí Para vocês dar uma passadinha lá Beleza, pessoal? Eu não vou colocar música E acelerar o vídeo com música Porque alguns dos meus vídeos de manifesto Estão com direitos autorais Então... Para não ficar com direitos autorais em tudo Eu só vou acelerar Colocar uma música normal assim Sem direitos autorais Porque aquela outra música lá Pegou um pouco de direitos autorais Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, matei. Essas buchas são difíceis de morrer, hein? Olha lá, já mandou um negócio em mim. Já peguei uma poção. Vem cá, vem esqueleto, vem. Errou, errou, vai morrer. Ah, esqueleto. A pior coisa que eu odeio é esqueleto e creeper. É o pior mob que tem no Minecraft pra mim. Pronto. Deixa eu ver, tem que ter de alimento, vou lá deixar esses alimentos. Ovelhinho em cima do telhado de novo. Mais uma iluminada aqui, né? Pronto, agora sim. Vou terminar de iluminar aqui, mas eu vou lá colocar o alimento para esquentar. Vou sentir um mob aqui dentro da minha casa. Pronto, agora eu vou colocar a batatinha. Será que dá para cozinhar? Não. Vou colocar aqui a cenourinha. Não, aqui é... Minérios. Tem o 52 de carne podre, já tem uns pãozinhos que dá para fazer já. Vou colocar a semente aqui. Vou fazer uns pãozinhos. Vou fazer uns pãozinhos. Dezete pãozinhos. Pãozinho aqui. Pronto. Vem para cá. Agora vem em minérios. Vou colocar isso daqui aqui. Vou passar as tochas para cá. De manhã, eu acabo até esquecendo de fazer o que é para fazer. Pronto. Deixa eu ver. Vou fazer tudo não. Deixar umas para... Para colocar lá fora. Comi uma carninha. Agora uma batatinha. Agora eu vou lá fazer uma troca com o Village. Mas primeiramente eu vou dormir aqui. Porque está muito móvel lá fora. Eu não quero... Destrua nada, hein pessoal. Pronto. Aqui é o mural dos inscritos. Se você quer um salve meu. Deixa seu nome aí nos comentários do vídeo. Ou também no Facebook. Viu pessoal. Aí ó. Cadu. O Eric Silva está acompanhando. O Igor Renan. Gabriel Henrique. Danilo. O Matheus Gonçalves. E o Zeus. Tamo junto. Cadê? Vamos procurar. Vamos pôr ir trabalhar já. 36. Pronto. Vamos que eles libera alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver. O Clérigo. Não precisa. Então. Deixa eu ver o que tem lá na minha mob trap. Pessoal. O que é o que? Batata? Depois do pack. Vamos. Vamos parkour aqui ó. Que bom de parkour. Um pouquinho. Vou ter que reproduzir mais. Um pouquinho. Tem que reproduzir mais. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Deve ter que encher. Para caramba. Olha. 40. De novo. Vou pegar isso aqui. Toinha. Açúcar. Vou lá na minha casa. Se você está gostando do vídeo, pessoal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Olha que tá ali na água, ali, ó. Boiando. Tô meio bugado já. Por que é pra cá? Olha o tanto de osso que eu já tenho. Essas lãs eu vou ter que colocar essas coisas aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho... Eu acho que eu tenho um esmeralda. Eu tenho um esmeralda. Posso fazer uma troca com o villager também com esmeralda. Vamos lá. Já achei um. Parece que só tem um mesmo, porque o resto dos zomitos estão comendo tudo. Deixa eu tacar. Aí, ó. Precisa... Não tô precisando de nada. Agora, deixa eu ver se tem mais... Talvez, né? Que eu tô vendo o barulho deles. Vamos lá fora. Tem vários aqui fora, né? Ó, esse aqui tá vindo até... Eita, um endemão ali, ó. Tá pegando fogo, bicho? Tá pegando fogo? O que é isso que estão fazendo aqui? Ah, foi uma caverninha que eu encontrei. Não, não tem. Eita aqui, ó. Vem até mais barato. Nove de ouro pra... Ganhar um esmeralda. Tem um zumbinho ali, aproveitando a sombra, né? Vai pegar fogo. Seguinte, acho que eu vou fazer uma... Uma bigorna. Pra dar uma consertada nos meus objetos. Chega lá em casa, eu já volto. Cheguei. Seguinte, acho que eu vou fazer uma bigorna, né, pessoal? Porque eu tenho muito ferro. E também meus materiais são toda hora quebrando. E eu vou ficar fazendo de novo. Ok, lá. Então, vamos lá. Vou fazer uma bigorna aqui. Ah, é assim, ó. Pronto, agora eu já tenho a minha bigorna. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um ferrinho aqui. Picareta. Fazinha. Machado de ferro. Não, esse aqui não é feito de ferro, então. Então, pronto. Já tá tudo certinho. Tem um pack aqui. Vou alimentar meus porquinhos. Vou alimentar meus porquinhos. Pra se reproduzirem. Acho que eu não coloquei, é... Não coloquei, é... Passagem pra... Entrar aqui, não. Tem que arrumar isso. Pronto. Já coloquei aí, ó. Já vai se reproduzindo, fica bom. Seguinte. Pra vila aqui. Village. Village eu já tenho, ó. Agora eu coloquei o Village. Village e bom. Não, mas só faz isso. Troca só isso. Só tem o roxinho. Cadê o marronzinho? Aí, esse aqui, ó. O que eu quero? Ferreiro de ferro. Que eu vou colocar aqui. Eu ganho muito já, ó. Esse aqui é qual? Esse aqui tá bem apaixonado, hein? Esqueci de pegar o ouro, mano. Ah, galera. Eu tenho que voltar lá de novo a pegar o ouro. Como eu tenho 43 de ouro. Vai dar um casalzinho lindo ali, ó. Nascer um pequeno... Pequeno... Village. O ruim é se esse pequenininho sair lá fora. Não tem como sair fazendo isso, né? Encontrar com um zumbi. Esse zumbi virar um pequenininho zumbi. Pra encher o saco. Deixa eu fechar a porta aqui. Tá os dois ali já, ó. Maravilha, hein? Pronto. O que o zumbi tá fazendo aqui? Oxi, tá daí, ó. Tô nervoso, né? Então é o seguinte. Eu quero uma paz e fortuna, né? Vou colocar aqui. Se eu tivesse 11, eu ia ganhar eficiência 2. Diamante. O cara... 3 diamante e 1 esmeralda. Nossa, esse cara é bem ladrãozinho demais, hein? Careta de diamante. Inquebrável e eficiência 2. Precisa muito de minério. Fica os dois aí, ó. Namorando. Às vezes eu encontro uma mina aqui, ó. Seguinte. Bastante... Trigo aqui, ó. Trigo aqui, ó. Vou pegar esse estrigo aqui. Galera, quero falar uma coisa pra vocês. Se meu canal chegar a mil inscritos, eu já vou dar um pequeno spoiler aqui. O que que vai ter? Vai ter um top 30 de índices para final de vídeo. Intro like. O meu especial de 300 inscritos foi top 23 índices para final de vídeo. O vídeo de hoje está com 60 mil views e 2 mil e 10 likes. Será que... Eu posso chegar a mil likes nesse vídeo? É uma boa pergunta. Em apenas 3 meses, eu cheguei a 60 mil visualizações. Em 7 meses, 2 mil likes. Agora o especial está chegando, hein? O que que você quer... O que que você faz pra ganhar essa intro, né? Você é só se inscrever no canal, né, pessoal? Clica aí nesse botão de se inscrever que já está aparecendo aí na tela. Já está ajudando bastante. E também eu fiz um rap para aqueles ratas que ficam enchendo o saco falando que minhas intros são roubadas. Que eu não tenho... É... Não pego intro... Não faço intro minha. Pega e faço... Pega a intro baixada, né? Para poder fazer. Nada a ver, pessoal. Eu pego e faço tudo aqui no computador. Depois eu vou mostrar umas prints em outro vídeo. As intros que eu fiz... Eu faço... Eu crio a intro de manhã. É... Edito de tarde. É mais o final da tarde que eu renderizo para postar... Para deixar de noite. Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se vai que vocês estejam gostados, deixem seu like, se inscrevam aí no canal e ajudem o canal a chegar a um carro. Falou, galera! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho